Posso? Ah, p***a, desculpem. Fale aí. Posso? Desculpem, tenho aqui uma... Ela está a se desastrar, mano. Vai, agora vai. Bem-vindos a mais uma rúbrica Conversas de Elite e hoje temos connosco atriz, atleta, cantora, Inês Tavares. Inês, bem-vinda à nossa rúbrica. É sempre bom que começares com esse riso e com essa boa disposição. Hoje vamos falar um bocadinho e mostrar a quem está a acompanhar-nos lá em casa quem é que é Inês. Nós conhecemos-nos no ginásio, começaste logo connosco praticamente quando fundámos o Pampa Dicta, do Primer Club. Ao longo do tempo foram surgindo alguns desafios, fazeste uma paragem, também conciliaste na altura por causa da tua faculdade, do teu curso que estavas a fazer, da escola, e retomaste agora recentemente também com alguns novos desafios na tua vida. Sim. Portanto, eu comecei a treinar na altura em que estava a estudar ainda. entretanto, fiz essa paragem porque não estava a ser possível conciliar com os estudos e também a fazendo alguns espetáculos e outras coisas por fora, então ficava difícil conciliar tudo. E agora, no início do ano, voltei aos treinos. Do ano passado. Do ano passado. Do início do ano passado. Sim, exato. Já estamos mais ou menos a um ano, apesar de ser sido um ano atípico, com algumas paragens do presencial. Sim, sim. Eu nunca fui uma atleta muito assídua, não é? Mas pronto, eu faço o meu melhor. Tu dás muitas dores de cabeça aos coachs, nomeadamente o Humberto, que anda ali em cima de ti. Sim, é verdade. Que nesta fase tem feito os teus planos de treino para casa e tudo mais. É verdade. E ele da vida não sei o que eu te fazer. Sim, eu dou um trabalho ao Humberto e obrigado ao Humberto que me tem ajudado imenso. Todos vocês, na verdade, não é? Por maturarem, por... Eu aturo-te mais quando tu vais lá. Inês, vamos fazer o teu treino. Sim, sim. Ou então, quando não vou... Ou quando não vais. Mensagens... Então, Inês, o que é que se passa? Onde é que andas? Pronto, é verdade. Eu não fui muito assídua. Mas pronto, o ano passado surgiu a oportunidade de fazer a minha primeira novela assim, em grande. Portanto, foi complicado conseguir gerir tudo. Foi uma fase nova da minha vida, então foi mais atribulado. E foi uma fase nova da tua vida que tu sempre quiseste. Já na altura sempre foi o teu sonho também entrares nesta vertente da televisão, na parte da atuação. Sim, sim, sim. Na verdade, a televisão não era assim um objectivo que eu tinha em mente. Sei que... Sabia que provavelmente um dia poderia aparecer uma oportunidade, mas eu até tinha aquele medo de não gostar, no sentido de ser um ritmo muito diferente. É uma coisa que é feita muito mais... Não é que não haja rigor, porque há, mas, por exemplo, no cinema nós temos meses de preparação e levamos muito mais tempo a gravar uma cena. Na novela não é bem isso que se passa. É tudo muito mais rápido, tudo muito mais... Pronto, muito mais rápido, no fundo é isso. E eu tinha medo de não gostar desse ritmo de trabalho, de não dar tanto tempo para preparar, mas foi totalmente o contrário. Estou a divertir-me imenso, estou a gostar imenso. Gostava imenso de poder fazer mais. E sim, é isso. E achas que encontraste então aqui um caminho com o qual te identificas ou continuas a preferir a parte do teatro, do cinema? Neste momento, qual é a tua opinião? É assim, o cinema para mim, acho que não há nada que consiga superar o cinema no meu ponto de vista, porque lá está, temos uma preparação muito maior, normalmente o trabalho de ator tem que ser muito mais bem preparado, demora muito mais tempo. E o cinema tem outra magia, não sei explicar, que a novela, a ficção também tem. Mas eu acho que a novela nos dá mais, dá-nos o ritmo de trabalho, dá-nos bagagem, também aprendemos muito, sim, é verdade. Mas acho que prefiro o cinema. Assim, se tiver que escolher um, eu acho que prefiro o cinema. Eu lembro-me de tu, chegares aos treinos, às vezes até um bocadinho ansiosa, digamos assim, com sentias a responsabilidade, a pressão que existe também naturalmente. E por ter um novo desafio, que é um desafio de responsabilidade, efetivamente, estás a aparecer numa novela que está a dar em horário nobre, és nova, é uma oportunidade que te surge neste momento e as coisas, com o tempo, nós vamos começando a criar também a maturidade e o à vontade nisso tudo. E isto para perceber, e para quem nos acompanha poder perceber um bocadinho melhor, como é que é lidar com esta pressão, esta responsabilidade, o ter que cumprir, o lidar com os horários, com as exigências das gravações, como é que tu lidas com isso? Eu sempre tive alguma dificuldade em lidar com pressão. Ou seja, pressão que eu ponho em mim própria, não que os outros ponham, porque eu até acho que trabalho melhor quando tenho prazos a cumprir e é tudo assim muito mais apertado. Mas eu acho que com o tempo e com os projetos a nível profissional que eu já tenho tido a oportunidade de fazer, eu acho que isso é uma questão de prática, digamos assim. Quanto mais nós passamos por situações dessas, mais nós ficamos aptos a lidar com elas. Portanto, não é fácil, acho que não sou das pessoas que lidam melhor com isso, com as expectativas, com a pressão de, ah, tenho que fazer tudo bem, tenho que tentar fazer tudo da melhor forma. Acho que não sou das melhores pessoas a lidar com isso, mas tenho aprendido a fazê-lo melhor com o tempo e com a experiência. E o apoio da família nisto, consideras importante, tens sentido esse apoio, como é que estás? Amigos, como é que tens recebido este teu lançamento? Porque foi um lançamento, de repente apareceste e apareceste, não foi um programa pontual, foi dia a dia e continuas neste momento ainda a aparecer. Como é que tem sido família e amigos lidar com isso tudo? Tem sido bom, a minha família sempre me apoiou. Na altura em que eu decidi seguir esta área, eles estavam assim um bocado receosos, porque, bem, Inês, tens a certeza que não queres ir para um curso, pá, que te dê, que tenhas mais saída, não sabes, isto é uma profissão muito instável, tu não sabes o que é que pode acontecer, não queres escolher uma coisa, um plano B, se correr mal tens outra coisa. E eu na altura disse, pá, não, não quero, não quero, vou arriscar tudo. E sempre me apoiaram, nunca me cortaram as asas, pelo contrário, incentivam-me a fazer tudo. Os amigos também estão super felizes, ah, ontem vi o episódio, ah, tenho que ver o episódio de ontem. Portanto, está a ser muito difícil, sim. Já tivemos pessoal do ginásio a dizer, esta menina não é a nossa sócia, não quis me treinar lá? Ah, já? Já, já, já. E realmente isso acaba até para nós, é sempre motivador também, não é, ver que temos os nossos no bom caminho e a terem sucesso, mas tocaste aí num ponto que é importante, que é o facto de ser uma área, e nós sabemos, eu também já fiz alguns programas de televisão, e eu sei como é que, no fundo, isto funciona, surgem-te oportunidades, muitas vezes damos um grande boom, mas é difícil, e até os atores mais conhecidos, e atrizes, o facto de estarem sempre no topo e sempre a aparecer. Nós sabemos que isso é muito difícil, e difícil e até pouco provável. Mas há estratégias que nos permitem ir dando continuidade a este trabalho, sempre aparecendo, se não for agora numa novela, fazer alguns programas, algumas iniciativas próprias, parte de um modelo, enfim, há um conjunto de estratégias. Como é que tu vês isso? Tens pensado alguma coisa já para depois de novela? Já tens alguma proposta? Já tens alguma ideia para poderes dar continuidade a este trabalho que tens estado a fazer e à construção da tua popularidade, que acaba por ser importante? Assim, depois da novela, não tenho assim nada planeado. Não tenho projetos meus por enquanto, portanto, é um bocado o que se faz sempre nesta profissão, é ir fazendo castings, ir à procura, continuar constantemente a aprender e a querer saber coisas novas. Mas lá está, eu acho que o ser atriz tem muitas coisas boas como tem muitas coisas más, e uma delas é precisamente essa instabilidade na profissão, não é? Por exemplo, agora estou numa novela, tenho uma visibilidade muito maior, como é que eu mantenho isso? Muitas vezes não é possível. Muitas vezes é uma questão de sorte, que infelizmente é assim que funciona o mercado neste país, não é? Às vezes é uma questão de sorte. Outras vezes é uma questão de insistirmos, procurar, sei lá, uma agência para nos ajudar nesse sentido de ter mais acesso a castings e tudo isso, mas depois também temos outras coisas boas, por exemplo, uma coisa que muita gente não tem conhecimento ou não está tão ciente disso, para além do teatro, para além da ficção, para além do cinema, há várias outras coisas que os atores costumam fazer, fazer dobragens, por exemplo, dobrar filmes, também é uma outra vertente da representação, o caminho de, sei lá, modelo, na área mais da moda também é uma opção, não sei, agora é ver o que é que vai aparecendo, não é? Tentar manter o pensamento positivo, eu acho que parte muito daí, e temos que ir à procura e continuar a lutar por isso, porque se ficarmos de braços cruzados, não vai fazer grande efeito. As coisas não caem no céu, não é? Claro, sim. Falaste de uma coisa muito importante, a meu ver, que foi as agências que dão acesso a mais castings, entre outras estratégias. Fala-me um bocadinho disto, de que forma é que tiveste acesso às agências, qual é o trabalho que é feito com as agências, ou vamos imaginar este cenário, alguém que quer começar, no mundo da televisão, o que é que deve procurar? Quais são os primeiros passos que deve fazer? Já não só numa perspectiva de darmos continuidade, mas sim de entrarmos nesse meio. Assim, o que eu acho é, antes de tudo, antes de começar a procurar agências, ou procurar castings, é a pessoa tentar perceber se realmente se identifica com aquilo. Por exemplo, uma pessoa que nunca fez televisão, ou que nunca fez teatro, experimentar, sei lá, um workshop, uma coisa qualquer, para perceber o que é, e para tentar perceber se gosta. Depois, as agências funcionam muito à base, ou seja, mandas o teu currículo, pedes uma apreciação do currículo, marcam uma reunião, se ficarem interessados em ti, eventualmente fala-se de um contrato, não é? De ficares agenciado. Portanto... Tu tens neste momento duas agências. Sim, estou a trabalhar com duas agências. Ok. E de que forma é que elas te ajudam, então, neste processo? Pronto, a minha primeira agência é a agência que tem a sede em Portugal, e a outra tem a sede em Londres, que, pronto, dá-me acesso a mais castings a nível internacional, portanto, tem, assim, uma abertura de castings mais... Ampla. Mais ampla, sim. A minha agência em Portugal, que foi a minha primeira agência, são eles que me têm acompanhado desde o início, têm sido a minha maior ajuda, mesmo. Eu saí da escola, marquei a reunião com eles, viram o meu percurso, e começámos, assim, numa espécie de... Não me está a vir a palavra em português. Uma espécie de trial, vá. É um... Uma espécie de teste, período de teste, para ver o que é que aparecia. Por acaso, tive sorte. Tive o meu primeiro casting para o meu primeiro filme. Foi, assim, o meu primeiro projeto profissional. E, desde aí, têm surgido várias coisas. E a agência tem um papel muito importante, não só nessa questão de encontrar castings e ter mais oportunidades, mas também ter alguém que nos saiba guiar em tudo o que é... Coisas, sei lá, a parte financeira, a parte, também, de... Ah, o que é que... Sei lá, tenho dois trabalhos agora que me apareceram, só posso fazer um. A agência também nos ajuda, nesse sentido, de escolher o caminho que é melhor para nós. E ter uma espécie de guia, vá, na nossa carreira. Eu acho que é muito importante. E até presença, às vezes, em alguns programas de televisão, são eles que sugerem, que propõem. Por exemplo, sei que recentemente tiveste também em uma entrevista na SIC, isso surgiu a propósito da novela, mas é também proposto pela agência, e tu falarem, em vez de, por exemplo, de outra atriz? Sim, normalmente são os próprios programas ou os próprios canais que nos convidam mediante o projeto que estamos a fazer. Portanto, agora fiz a novela, chamam-nos normalmente para os programas da manhã, ou assim, para fazer uma pequena entrevista. Mas sim, a agência é que nos encaminha também nesse sentido. Olha, tens este programa para fazer. Queres? Não queres? Acho que devias, acho que não devias. É um bocado assim que funciona. Uma orientação de carreira, digamos assim. E de que forma é que o treino, que eu sei que tu gostas disso e sentes beneficios disso, o treino, os cuidados que procuras ter nesta vertente do fitness, também te ajudam no teu percurso. Porque nós quer queiramos, quer não, e acho que é importante termos consciência disto. É importante a componente do fitness, da saúde, a imagem, a imagem vende. E nós sabemos que a maior parte dos atores procuram isto, procuram ter uma condição física trabalhada, que seja, no fundo, até uma inspiração para aqueles que vêm do outro lado, quer queiramos, quer não. E de que forma é que tu vês isto no teu dia-a-dia? De que forma é que tentas inserir isto na tua rotina, que é uma rotina agitada e que tem, ultimamente, que têm surgido vários desafios? Como é que conjugas tudo? É assim, não tem sido fácil. Porque quando eu começo, quando eu estou numa altura em que tenho um ritmo grande de trabalho, normalmente começo a descuidar-me na alimentação, nessas coisas todas. Então torna-se difícil depois conseguir ter, sei lá, um ritmo de treino também bom, que eu não sou, como disse no início, eu não sou a atleta mais assídua, mas eu tento. Mas, claro, há essa preocupação com a imagem, embora eu tento não me preocupar, ou seja, eu preocupo-me, como é óbvio, até para me sentir bem, mas tento não dar muita importância, porque eu sei que é assim que funciona, não é? E que, pronto, a imagem hoje em dia é muito importante, mas não é só isso, e acho que não deve ser só isso. Portanto, eu tento fazer um equilíbrio das coisas. Tentar, sim, melhorar a minha imagem ou fazer o que for para eu me sentir bem, mas não numa de, ai, tenho que estar perfeita porque senão não vou ter trabalho. Acho que não devemos pensar assim porque não... Muitas vezes funciona assim, mas eu, para mim, na minha perspectiva não está totalmente certo. Então, tento também não me deixar levar muito por essa ideia. Mas, sim, vou tentando fazer um equilíbrio das coisas, tentar arranjar tempo para treinar, tempo para cuidar de mim, dentro do que é possível. As gravações costumam ser muito cedo, muito tarde, horários intermédios? Depende, depende. Varia muito, não é? Com tantas cenas, com tantos dias. Para terem uma noção, aquilo funciona por decores. Portanto, nós temos, sei lá, a casa da Chica e o café do Fernando. De manhã fazemos cenas só na casa da Chica, à tarde fazemos cenas só no café do Fernando. Portanto, vai um bocadinho para aí. Muitas vezes eu gravo só da parte da manhã, à tarde passo para outra equipa, para outro decor, ou gravo só de manhã, às vezes eu vou só lá gravar uma cena. Depende muito das semanas. Nós sabemos o nosso horário na semana anterior, portanto, é tudo planeado assim em cima da hora. Não com muita antecedência. Mas isso é uma coisa que eu acho que é muito comum à área da televisão e à área do fitness. Que é, nós quer queiramos, quer não, a imagem conta, a imagem é importante. Não só a parte estética, mas também o facto de nós estarmos bem. Estarmos bem para os nossos atletas, estarmos bem para as gravações, estarmos bem para o nosso dia-a-dia. Aliás, quem leva isto um pouco mais a sério sabe que isto é benéfico, os cuidados do treino, a alimentação é benéfico para as várias vertentes da nossa vida. Mas, sobretudo, nestas áreas estamos muito diretamente expostos e acaba por ser importante termos este símbolo, termos esta imagem do que é um estilo de vida saudável. Eu vejo isso não só em professores, em PT's, mas vejo também, como estávamos a falar, em atores. De que forma é que tu consegues, estratégias é que tu tens no teu dia-a-dia para conseguires manter as tuas rotinas o mais healthy possíveis? Uma coisa que eu costumo fazer, muitas vezes, é que como tenho alguma dificuldade em comer e em ter apetite, o que eu tento fazer é comer pouco, mas várias vezes ao dia, que é para conseguir, pelo menos, não estar muitas horas sem comer. Pronto, e depois é tudo o resto, de vez em quando tomo umas vitaminas, tentar comer fruta, pronto, não sou, assim, tento ser o mais saudável possível, mas às vezes não consigo atingir os meus objetivos. Mas os meus objetivos existem mesmo, e na outra tinha que um convidado que dizia isso, os objetivos existem mesmo para nós continuarmos a tentar, se não também, por isso, quando já estives a comer aquelas frutas todas que supostamente devias, o teu objetivo vai seguir é que começares a comer uns legumes, os brócolos, o feijão verde, começares a pôr sempre ali uns objetivos novos. Acaba por ser um bocado por aí, nós irmos aos poucos, não é? Vamos criando as nossas rotinas e os nossos hábitos, e depois o produto final vai ser logicamente diferente. Claro. Fala-me um bocadinho da Dora, que é a tua personagem, a personagem do teu lançamento, uma viciada nas redes sociais, não é? Aproveita as redes sociais para o... Para tudo, para o mal e para o bom. Mas olha, isto está a funcionar contigo, tu estás a dar um boom nas tuas redes sociais, por isso isto está a ter aqui um transfer da Dora para a Inês. Sim, sim. Pronto, e quando comecei a novela, comecei a ter um crescimento maior das redes sociais, não é? E eu comecei a perceber, ok, isto é uma... Acaba por ser uma ferramenta de trabalho, portanto, tenho que começar aqui a explorar um bocado isto, dentro daquilo que me faz sentido, mas tenho que ser mais ativa. E aí, tem que fazer... A Dora passou-me o bichinho, se calhar, não sei, mas, olha, tem sido uma personagem muito difícil de fazer, porque eu considero ser uma personagem totalmente diferente de mim, é muito mais extrovertida, não tem papas na língua, está sempre a fazer malandrizes, pronto. Tenho tido muitas mensagens de meninas mais novas, tipo, sei lá, 10, 11 anos, ai, eu adoro a Dora! Ou mães que me dizem, a minha filha adora a tua personagem, adora que tu achas sempre no telemóvel, e eu, ok, mas não aprendam muito com ela, porque ela não tem muito para ensinar, porque, pronto, a Dora é uma miúda um bocado egoísta, não é? Tem ali o lado da inveja com outras personagens, portanto, é fixe, eu estou a gostar desta personagem por ter assim o lado maroto e o lado mauzinho, está assim muito fixe. E quem te conhece no dia-a-dia, ou sobretudo em contexto de treino, que acaba por não ser 5 minutos, não é? O contexto de treino acaba por falar, estamos ali ainda um bocado, uma hora, às vezes mais, também às vezes menos, mas isto, reiteradamente, feito ao longo do tempo, vem-te permitindo conhecer um bocadinho as pessoas. Sim. E realmente tens uma postura um bocadinho diferente, mais reservada, não deixas também de ter as tuas coisas, mas sempre um bocadinho mais reservada. Sim. Achas que isto tira-te completamente da zona de conforto, ou, por outro lado, vai buscar ali, porque todos nós temos várias vertentes dentro de nós. Achas que isto vai ali buscar uma outra vertente da Inês, que não és no dia-a-dia, que ali podes ser à vontade, em frente às câmaras? É assim, no início, no início eu tive imensa dificuldade em habituar-me à personagem, porque eu como estava ainda à palpar terreno, estava muito nervosa, não conseguia soltar-me tanto. Mas agora, é muito mais fácil, ou seja, chego ao platô e já consigo chegar muito mais facilmente às cenas, mas, por exemplo, a minha mãe diz que a Dora é muito parecida comigo, porque eu em casa sou mais descontraída, às vezes dou assim uma resposta torta, não é? Portanto, a minha mãe diz que eu sou, que na verdade aquilo que está ali é a Inês em casa, é mentira, não é assim tão mal. Não acredito, hein? Não acredito nesta parte. Mas, sim, em casa sou um bocadinho mais rebelde, será? Ou seja, as câmaras puxam aqui por uma outra vertente da Inês e também o facto de encarar-se o papel, tens de encarar com, de alguma forma, com aquilo que tu és, nem que sejam em momentos mais curtos do teu dia, não é? Sim, sim, sim. Porque acaba por ser, nós temos que buscar algumas associações do nosso dia-a-dia para conseguimos nos expor naquele papel. Inês, fala-me um bocadinho de altos e baixos deste percurso. Quais são as coisas que mais gostas e aquelas que têm sido mais desafiantes? E vamos falar, não vamos falar-se só da novela, vamos falar agora da Inês, do percurso até esta tua vertente profissional e agora, na própria vertente profissional, quais são as fases da tua vida, mesmo durante o teu curso, que têm sido as coisas que mais te têm agradado fazer, que tens gostado, as conquistas, e aquelas mais desafiantes neste percurso? Portanto, os pontos altos são todos os projetos que eu tenho conseguido fazer desde que acabei a escola e na escola também, também fiz, também aprendi muito e também tive momentos muito felizes. Mas sim, têm sido todos os projetos que tenho feito, cinema, teatro musical, a novela, portanto, todas essas conquistas que tenho feito em dois anos que tenho, de trabalhar profissionalmente como atriz, têm sido os pontos altos. Os pontos baixos são talvez as inseguranças e aquelas alturas em que me sinto mais pressionada, ou aquilo que falámos no início de lidar com expectativas e lidar com pressão, isso é sempre a parte mais difícil, eu acho. e tentar depois mantermos o espírito positivo e o espírito de resiliência em tudo o resto. Acho que isso é a parte mais desafiante ou mais difícil neste percurso. E que estratégias é que usas hobbies para poderes libertar um bocadinho disso, relaxares? A música, a música é assim, o meu escape para tudo. O desporto também, o desporto ajuda-me imenso a aliviar a ansiedade e as raivinhas todas e tudo mais. Aqueles raivinhas que tu não tens, que é só da Dora, não é? Não, às vezes tenho raivinhas. Mas sim, eu acho que é isso, é a música, o desporto, também o visto vai parecer muito clichê, mas uma coisa que me ajuda bastante é a praia também, a praia acalma-me imenso, o mar, o mergulho na praia é tipo uma revitalização para o resto do mês, é tipo, é incrível. E sim, é isso. Ajuda-te a ir buscar energias e às vezes a ver com mais clareza para retomares a tua rotina. Sim. Dentro desta rotina que tens levado agora no dia a dia, o que é que te permite inserir, de que forma é que consegues organizar a tua rotina para conseguires descansar, para conseguires depois no dia a seguir estares bem, tens conseguido cumprir mesmo o teu tempo de descanso, que a gente sabe que é uma pretende fundamental para estares bem no teu dia a dia, para tirares proveito dos treinos, tens conseguido inserir isso, ou às vezes tens dias em que dormes menos por causa das gravações e sentes, que entras ali num processo, num ciclo vicioso, digamos assim. Sim, às vezes. Eu acho que isso também tem um bocado a ver com... pronto, eu costumo, tenho um hábito muito mau de sofrer muito por antecipação e de sofrer com a ansiedade e tudo mais. Então, às vezes estou, sei lá, vou estudar o teste para o dia a seguir e não consigo dormir porque já estou a pensar, ok, amanhã tenho que fazer isto assim, 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 não te podes esquecer disto. Então, acabo por ficar a noite toda, parece quase que num estado de stand-by, não chego a adormecer porque já estou a pensar no dia a seguir o que é que tenho que fazer. E ansiosa para o dia a seguir chegar. Mas, depois também, sei lá, às vezes semanas em que não trabalho tanto, tenho dois ou três dias de folga, consigo respirar mais, ter mais tempo para pôr as ideias no sítio e conseguir ter o meu tempo de descanso merecido. Ou seja, nem é tanto pelas gravações em si, porque isso consegues considerar bem no teu dia, é pela ansiedade da Inês. Sim, sim, sim. Ou seja, mais praia, mais treino. Sim, sim, sim. Sabes que os ginásios agora vão abrir novamente, vamos começar a fazer isso como deve ser. Sim. Quem é que te inspira nesta jornada? Quem é que são aquelas personalidades que... Quando estás também num momento em que precisas de buscar ali alguma força, que puxa um bocadinho por ti? A minha família, eu acho. Eu acho que a minha família tem um papel muito importante em tudo na minha vida, não só na parte profissional, mas também em tudo o que é mais pessoal. Eles estão lá sempre para saber o que é melhor para mim e para me ajudar. Em termos, sei lá, atrizes ou atores que eu admiro, eu nunca sei responder a essa pergunta, porque há muitos por vários motivos. Então, mas podes-me dizer um por um motivo e outro por outro. Olha, tenho duas grandes inspirações na minha vida, que foram a Cici Martins e o Ruben Madureira, que foram meus professores na altura em que eu comecei na minha vida à representação, portanto, mesmo quando comecei a ter experiência na representação. Eles ainda hoje são pessoas que me inspiram bastante e são pessoas que me ajudam imenso. Não falamos muitas vezes, mas quando falamos são super assertivos em dizer-me, Inês, tem cuidado com isto, tens que ser ponderada, tens que ser poupada, ou seja, ajudam-me imenso a ter os pés assentos na terra. E depois, são atores e cantores extremamente bons, são incríveis. Portanto, sim. Agora, pensando assim no nível mais internacional. Pá, não sei. Sabes, sabes, estás é com vergonha de dizer. Não sei, não sei, juro. Pá, sei lá, assim, vai, é que me inspiram porque gosto do trabalho deles. Pá, adoro o Joaquim Phoenix, sabes? O que fez agora o filme do... Do Joker. E porquê? Pá, ele é incrível. Ele tem uma cena de loucura nele que é incrível. Eu não sei se ele é assim pessoalmente, mas ele transmite uma cena mesmo fora da caixa. Acho que ele conseguiu mesmo, principalmente nesse filme, conseguiu mesmo chegar ali a um caminho que não era o esperado, eu acho. Pá, não sei mais. É assim, tu há bocado falaste de uma coisa importante, que tens estes mentores, pessoas que tu admiras, que te ajudam a manter os pés bem assentes na terra. Mas tu no Instagram tens aqui a dizer que provavelmente na lua. Fala um bocadinho disto. Tu tens, às vezes, abstrais, tu perdes o foco e às vezes precisas destas pessoas ao pé de ti que te ajudem a manter a orientação, digamos assim? Não é bem nesse sentido. Porque eu acho que, eu até me considero uma pessoa bastante consciente e ponderada, se calhar, até demais. Porque depois o meu problema é pensar demasiado o que é que eu faço, o que é que não faço. Portanto, lá está. As pessoas que me ajudam, ajudam-me no sentido de tentar tomar decisões. Mas eu acho que não é, provavelmente na lua não é nesse sentido de sair um bocado, sei lá, do rumo e precisar que alguém me chame à razão. Às vezes é assim, mas até me considero uma pessoa capaz de saber o que é melhor para mim. O provavelmente na lua. É mais numa questão disso. Eu vivo completamente na lua. Mesmo. Eu sou muito distraída. Às vezes estão a falar comigo, eu estou a responder a perguntas e do nada vou-me embora, tipo, sem responder. Sei lá. Sou assim um bocado, vivo no espaço. Mas para aquilo, no trabalho, não, no trabalho sou... Acho que é o único sítio onde eu estou mesmo a 100%. Consegues distinguir bem as duas partes. Sim, sim, sim. E já foste, apesar desta fase de mais restrições, de confinamento, digamos assim, já foste a algum sítio e tiveste pessoal a ir ter contigo, reconheceu-te da novela, abordarem-te em relação a isso, ou ainda é cedo para esse ponto? É assim, eu acho que não é o facto de ser cedo. É também o facto de, com esta questão toda dos confinamentos e tudo, também não ando muito a passear na rua ou andamos todos de máscara, portanto, para me reconhecerem, também deve ser mais difícil. Já tive algumas situações de não me abordarem na rua, mas olharem para mim e apontarem, tipo, olha ali, olha ali. E eu sinto claramente que estou a ser observada, mas virem ter comigo ainda não aconteceu. Canções. Tu falaste-me que tens aí, gostas de cantar, que é um hobby, e tens uma canção tua, não é? Falámos há bocado sobre isso. Está aí o microfone, Inês? Não, não, não deixaste estar. Não? Se não ficasse bem, a gente depois fazia disso. Não, não, não. É uma vez um rasgo de magia, dança de sombra e de luz, de sonho e fantasia, num ritual que me seduz. Tentei. Obrigada. Tentei, pessoal. Tentei, pessoal. Sim, a música tem-me acompanhado há bastante tempo. Aliás, foi por causa da música que eu comecei e tudo o resto. Eu participei em dois programas de televisão, em concursos televisivos a cantar, e foi no primeiro concurso que eu descobri, assim, o teatro e tudo mais. Pronto, nos últimos tempos tenho tentado tirar algum tempo para tentar aprender a tocar guitarra, tentar tocar piano também, e agora há pouco tempo consegui, pela primeira vez, compor uma música minha, com a ajuda de um amigo meu, que é guitarrista, e sim, conseguimos compor uma música. Há bocado falávamos aqui disso com o Produção, e eles terem logo acabaste de ganhar direito a um videoclip, por isso, quando for à altura, já sabes. Sim, 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 não será para já. Não é para já, mas quando for à altura, queres ver esse videoclip. Se quiseres cenas na piscina ou assim, a gente pode combinar falas no Enloco, ou assim, com uma ganda vista no Torraço. Pronto. Mas, já pensaste apostar também um bocadinho nesta vertente, nas tuas redes sociais, e expondo um bocadinho daquilo que tu canta, aquilo que tu fazes? Já pensaste começar a apostar nisso de forma mais regular? Sim, agora estou mais focada, portanto, como estou a começar a minha carreira como atriz, não me quero tirar o foco dessa parte por enquanto. Daqui a uns tempos, quando estiver tudo mais estável, e tiver mais segurança para isso, sim, é um desejo que eu tenho de conseguir ter também uma carreira musical agregada a tudo o resto. Muito bem. Acho que estamos aqui com mensagens e com uma partida de experiências muito interessantes da Inês. Inês, e tu tens aqui uma coisa muito boa. É que és nova e tens à frente montes de oportunidades e um caminho que será de sucesso, mantendo este rumo. Tens uma família que te apoia, que está aí para o que tu precisas, tens mentores. Isto são pilares fundamentais para poderes construir com sucesso. Sim. E eu espero continuar aqui para também te ajudar nos treinos. E o Humberto, que tem sido aí o coach mais diretamente, agora nesta parte do acompanhamento online, que tem dado contigo e também no presencial. Mas nós temos aqui umas questões. Agora vou passar ali à diretora de produção para vermos aqui as questões que se seguem para ainda responder. Temos aqui uma pergunta de um seguidor que quer saber onde é que tu te vês daqui a 10 anos. Eu gostaria muito de, aqui a 10 anos, estar com uma carreira de sucesso como atriz, uma carreira estável, possivelmente internacional, era muito bom. E perfeito, perfeito. Seria conseguir ter a carreira como atriz e uma carreira na música também. Inês, estamos a chegar ao final da nossa entrevista. Nesta altura o pessoal já supercreveu tudo, já partilhou, já foram as tuas redes sociais, também já te estão a seguir. E temos aqui umas respostas rápidas. Ou seja, vou-te fazer aqui uma pergunta e tu dizes-me a primeira coisa que eu tenho de vir à cabeça. Preparada? Ok. Brócolos ou feijão verde? Brócolos. Agachamento ou leg extension? Ih, leg extension. Não, não. Pensa bem. Próximo treino pode ter lá isso. Agachamento, agachamento. Sério? Agachamento? Ok. Lourenço Fartigão ou Rubem de Rua? Ih... Vá. Ah... Rubem de Rua. Mas porquê que vocês conhecem o Rubem de Rua? Perguntaste e eu respondi. Pronto. Está bem. Café ou Whey Protein? Café. Não estou mais prontinho. Não. Não gosto. Taparoué ou Sanj? Sanj. Cinema ou teatro? Cinema. Revista ou TV? TV. Patins ou bicicleta? Patins. Sofá ou corrida? Sofá. Ok. Esta aqui é tão óbvia. O que é que eu perguntei? E assim foi a nossa entrevista. Inês, obrigado pela tua presença. Obrigada e eu pelo convite. Alguma última mensagem que gostesses de deixar? Treinem, treinem, alimentem-se. Pois. Pois, senão depois tem os coaches a ralhar. Eu sou eu, sou eu da sua personagem, né? Só para o colónio. Não sigam só... A produção falou bem agora. Não sigam só o exemplo da Dora. Da Dora, exato. Podem fazê-lo, mas usem isso. Para inspirar outras pessoas através do treino. Não tenho móvel, aproveitem-me para fazer um fator. Estão a correr, mas corram. Sim, mas não caiam naquele ponto de estarmos a treinar e depois parou durante meia hora ao telefone. Não, estava a fazer um story a motivar os meus seguidores. Por isso temos de ter aqui um equilíbrio. E eu acredito que connosco vocês conseguem esse equilíbrio, essa motivação, esse foco com os nossos coaches, com o nosso acompanhamento. Contam connosco. Contamos convosco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho